Olá, agora vou gravar o comentário de rádio para este 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora dos Navegantes, dia de Iamanjá. E esse comentário vai para 300 emissoras, que já o terão publicado na manhã desta terça-feira. E peço que você se junte a nós, vamos chegar juntos aí ao segundo milhão, e que ao final dê o seu like ou seu dislike. Bom dia. Vejam só, depois de renovada a presidência da Câmara, a presidência do Senado, espera-se que pautas andem, que estavam paradas, paradas, porque os presidentes da Câmara e do Senado estavam mais interessados em permanecer nas suas cadeiras de chefe de poder. O senador Alcolumbre e o deputado Rodrigo Maia, que ficou desesperado quando não conseguiu que o Supremo reconhecesse o seu desejo, o desejo de Alcolumbre de haver reeleição. O Supremo não podia reconhecer, porque está muito, muito claro na Constituição que é vedada a eleição para o período seguinte. Só que ainda deu 6 a 5, devia dar 11 a 0. Mas enfim, Rodrigo Maia passou a agir emocionalmente, acabou se dando mal, mas aí a gente dá uma olhada no que ficou parado, olha gente, 30 medidas provisórias paradas, das quais 12 em urgência. 27 medidas provisórias caducaram, passou o prazo delas e elas perderam a validade, porque estavam interessados em outros assuntos e não o que era do interesse do país num momento de pandemia, num momento de tentar recuperar emprego, recuperar economia, recuperar a atividade da indústria, do comércio. Vejam só, o orçamento deste ano, o ano já começou, faz mais de um mês, o orçamento ainda não foi aprovado. É uma coisa incrível. As reformas estão lá esperando. Reforma administrativa, a reforma tributária, a privatização da Eletrobras, aqueles marcos legais de gás natural, de petróleo, de cabotagem, de startups, de câmbio, de ferrovias, de setor elétrico, leis de fundo público, de remuneração do funcionalismo com o teto, o pacto federativo muito importante, a autonomia do Banco Central. Tem coisas que foram votadas numa casa, não foram votadas no outro e vice-versa. Tudo parado. Porque os dois estavam querendo ficar. E não conseguiram ficar, obviamente. Então, com essa renovação que se espera, é que haja, enfim, reuniões com o colégio de líderes, se faça a pauta das medidas mais urgentes e olhem para os interesses do povo brasileiro, e não para os interesses próprios, pessoais, egoísticos, ou dos seus partidos, ou dos seus grupos. Que foi o que aconteceu até agora na Câmara e no Senado. Rodrigo Maia perdeu a presidência da Câmara, perdeu o avião da FAB, perdeu o DEM praticamente, porque chegou um ponto em que o presidente do seu partido, com pena dele, decidiu que o partido ia dizer que ia ficar neutro, ficar isento, e não apoiar, diretamente deixar o Rodrigo Maia no pincel, tirando a escada. que foi o que foi feito. O PSDB também deixou Dória meio falando sozinho, porque o PSDB tem interesse em secretarias. tem uma secretaria, por exemplo, a primeira secretaria, que é a direção administrativa da Câmara. E olha, a Câmara tem uma população de 15 mil pessoas. A primeira secretaria é poder de prefeito municipal. 15 mil pessoas são geridas por essa primeira secretaria. Mas, enfim, está aí, vamos esperar agora que ande com pautas em que possam olhar para os interesses do povo brasileiro. E não para os seus interesses pessoais, em busca de poder, isso já foi. Agora, pelos próximos dois anos, tem uma nova administração e vamos torcer que hajam com responsabilidade na presidência da Câmara e do Senado. Sobretudo, com patriotismo, olhando para o país, olhando para as necessidades do país num momento muito, muito difícil, que é o momento de pagar a conta da pandemia e sair dessa recessão em que o país entrou obrigatoriamente. A gente vê que o país ainda saiu bem, porque terminou o ano com uma inflação inferior a 5%, sinal que a economia se mantém saudável, embora todas essas, tudo que poderia contrariar a renda, o emprego, a atividade econômica, o comércio, a indústria, a produção, tudo foi usado. E, ainda assim, o Brasil resistiu, o brasileiro resistiu. De Brasília, Alexandre Garcia.